Só uma vitória separa o São Paulo do líder Grêmio. Nunca nessa temporada, Rogério Senne e companhia estiveram tão perto da ponta de cima. E olha que quando eles chegam, é difícil sair. Ninguém esperava o São Paulo chegar onde chegou até o momento, com grande chance de conquistar o título, mas é uma competição que está sendo equilibrada, acho que com boas equipes, acho que está dando mais emoção para vocês, de parte da imprensa e para o torcedor. É claro que nunca o campeonato por pontos corridos esteve tão disputado. Ninguém se atreve a cantar vitória antes do tempo, mas sabe aquela fase em que tudo dá certo até quando é para dar errado. Pois é, o tricolor paulista parece estar no auge dela. O gol anulado do Botafogo é o exemplo mais recente. Eu até imaginei que tinha sido algum jogador do Botafogo que tivesse tocado próximo do Rogério, na bola e tinha feito o gol. Enfim, mas não foi. Mas eu acho que o Bandeira acertou, pô. Quando teve uma situação também, diante do Grêmio, na primeira partida nossa lá, quando o jogador fez gol impedido, ninguém falou nada. Então, agora é que nem a gente fez, né? Todo mundo já que deu o gol para a gente. A gente segue na competição, vivo. E agora não adianta lamentar, não. A fase do São Paulo é tão boa que já na próxima rodada, o time de Muricy Ramalho pode receber uma ajuda que não estava nos planos para subir mais um degrau na caminhada rumo ao topo da tabela. É que depois do empate contra o Náutico, o Internacional teve as chances de classificação para libertadores bem reduzidas. Sem grandes pretensões no brasileiro, e com uma decisão no meio da semana com o Boca Juniors pelas quartas de final da Sul-Americana, os colorados podem vir ao Morumbi com um time misto para enfrentar o São Paulo. Até porque vencer o tricolor paulista significa ajudar, e muito, o tricolor gaúcho na briga pelo título. Eu não acredito muito nisso. Até porque, mesmo esses caras que não estão jogando hoje, que vierem jogar, teoricamente, contra o São Paulo, vai querer fazer o melhor possível para permanecer na equipe do Internacional. Não tem que fazer diferente, não. Tem que manter a mesma humildade, concentração, atenção, e conseguir as vitórias. É, Hernanes, que o São Paulo vai respeitar o Internacional com um time misto ou não, tudo bem. Agora, não é por isso que a possibilidade dos colorados darem uma forcinha está descartada. Quem já viveu essa rivalidade gaúcha sabe que o que estamos falando não é nenhum absurdo. No sul a rivalidade é muito grande. Se um puder prejudicar o outro, eu vou fazer.